Gente, pessoal, tá instalando aqui umas câmeras na parte externa da loja, tá vendo? Tão aqui com as coisas e eu tô acompanhando aqui, ó, tá vendo? Já puxou um fio ali, vem lá de fora. Isso aí é um sistema que a gente paga, tá? A mensalidade e eles ficam monitorando, né? A loja da gente a noite toda, viu? Então, ó, hoje eu nem falei com vocês, né? Tô aqui na loja. Hoje eu só recebi de duas clientes, recebi 150 reais, não teve vendas, tá? Do mesmo jeito, gente. E não falei com vocês hoje porque eu tava estudando, tá? Tava bastante concentrada ali no estudo. Mas já vou pedir pra você que chegou agora, se você gosta, né, desse tipo de canal, que fala sobre loja, fala sobre empreendedorismo. Meu nome é Kauana, eu tenho um canal aqui no YouTube que fala sobre loja. E se você chegou e gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir pra você deixar o joinha aí, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que eu vou mostrar pra vocês aí até quinta-feira o que eu tô aprontando por aqui, tá bom? Ó, já tô aqui pronta pra ir embora, computador já tá aqui, minha bolsa. Tô só esperando o marido. E eles tão terminando de colocar aqui no canto. Oi, amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu sigo aqui na loja fazendo foto. Eu tirei o ventilador que tava aqui no cantinho. Como essas aralhas aqui tão vazias, né, por conta das peças saíram das festas, eu coloquei o ventilador aqui. Por isso que ele tá aparecendo no espelho, tá, gente? Tô fazendo foto, ó, já coloquei o tabulado aqui no meio, né, essa parte aqui. Os manequins tão com o mesmo lookzinho de segunda. E eu tô aqui fazendo foto de algumas peças que tem na loja, porque a gente tem que trabalhar o que tem por enquanto, né, até voltar a normalizar mais aí as vendas. Então, eu tirei esses shortinhos aqui. Tô fazendo foto tanto pro Shopee como aqui pra loja, Instagram da loja. Essa blusinha aqui também é aqui da loja. Não reparem a bagunça aqui das minhas roupas. E, ó, eu tenho algumas cores desse short. Eu tenho ele no verde. Esse verde clarinho que eu achei super linda essa cor, gente. Olha que gracinha. Eu tenho esse, tenho essa cor aqui no ocre. Esse verde escuro. Tenho esse rosinha aqui. O lilás que tá no meu corpo. E tem o branco também. Então, ó, são muitas cores, né, gente, paradas na loja. Eu tô de chinelo, mas eu não tô fazendo foto com o chinelo no pé, tá, gente? Só coloquei agora porque eu já tô trocando de roupa pra ir embora. A loja continua do mesmo jeito, tá, gente? Só recebi ontem de duas clientes. Ontem eu recebi R$150,00. E vendas, nada. Só aquela lá da semana passada. Blusinha que uma cliente minha comprou. E o que mais? E a venda do Shopee, né? Foi só isso mesmo. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô tranquila porque eu já sabia que ia ser assim, tá? Então, sigo aqui, ó, fazendo as fotos. Ontem o rapaz veio aqui na loja, colocou a câmera. Por isso que eu tava muito sumida ontem, né? Tá vendo? A gente tá pagando um plano, gente. Isso aí ele tá implantando agora aqui na cidade. Então, ó, são duas câmeras. Uma que fica aqui. E a outra que fica aqui, ó. Tá? Então, pega tanto a lateral da loja. Ó o barulho do caminhão. Tanto a lateral da loja, como pega também a frente da loja. Então, a gente tem um aplicativo que a gente acompanha, né? Acompanha aí o que tá acontecendo, tanto do lado de lá, como na frente da loja. Eu tenho câmera aqui dentro da loja também, né? Que eu já mostrei pra vocês. E a gente vai pagar 40 reais por mês por aquelas câmeras lá de fora, tá? Tem um aplicativo, né? Eles ficam acompanhando a loja, se eu não me engano, de 10 da noite até no outro dia de manhã. Fica monitorando tudo que acontece. Ela tem infravermelho, sensor de movimento, dá pra ver no escuro. E eles ficam monitorando. Qualquer coisa que acontecer, liga pra gente ou liga pra polícia. E eu também pago segurança, né? Que olha a loja à noite. Eles têm um pessoal aí de moto que vai passando. E vai monitorando a noite. Aí, pra esse rapaz, eu pago 15 reais mensal. Só que esses 15 reais, gente, ele pega de todas as lojas da cidade. E pra esse outro rapaz, eu pago, se eu não me engano, é 40. Porque a gente fechou todas as lojas aqui da lateral. Então, ficou um pouco mais em conta. Mas é bem risório, né? O valor pela segurança que a gente tem que investir, né? Na nossa loja. Porque imagina se eu chegar e a porta tá arrombada. E ficar por isso mesmo, né? Então, é isso, meus amores. Eu vou terminar almoçar. A Mi chegou agora da escola. Antes que ela bata a mão, vou mostrar ela aqui. E meu marido também tá aqui fora. Então, eu vou só tirar esse short. Vou me embora almoçar. Na volta eu filmo pra vocês aí. O que que tá acontecendo, né? Gente, eu tô aqui parada. E vendo esse caminhão aqui na porta. Dois dias. Essa carreta aqui. Com os brinquedos que tá indo embora. Mas que nunca vai. A festa já tem uma semana que acabou. E eu, gente, tô aqui, ó. Estudando, gente. Tô aqui na central do vendedor. Da minha loja do Shopee. E tô estudando. Falei pra vocês que eu tô pegando firme agora, né? E não tô brincando, não. Tô estudando mesmo, viu? Deixa eu virar aqui e falar um pouquinho com vocês. Bom dia, amores. Tudo bem com vocês, gente? Hoje era pra ter saído vídeo no canal às oito horas, né? Mas, não consegui postar tempo, gente. Porque eu me atrasei hoje na academia. Hoje eu fiz um treino funcional com meu esposo. E aí, depois, a gente foi malhar nos aparelhos. E aí, eu saí da academia tarde. Fui dar uma adiantada no almoço lá de casa, né? Que eu já deixo quase que pronto. E aí, por isso, eu me atrasei. Cheguei nove horas na loja. Mas, gente, eu confesso pra vocês uma coisa. Eu vou virar a câmera aqui pra gente continuar conversando. Então, gente, hoje eu cheguei de cabelo molhado na loja. Cheguei atrasada. Hoje eu cheguei nove horas. Acabei de chegar na loja. Mas, assim, você sabe o que não é fazer diferença, gente? Porque o que acontece? Eu já expliquei pra vocês, né? Que foram aí três meses de festa aqui no Pernambuco. Todo mundo gastou o que tinha e o que não tinha. E agora tá todo mundo pagando. Então, assim, o que eu tô recebendo aqui na loja, o que eu tô vendendo, é mais... Aliás, eu não estou vendendo, né? É uma ou outra vendinha. A maioria... Porque, assim, gente, aqui a dor do cliente é o fiado, né? O que é a dor? É aquilo que você consegue resolver pro cliente, né? E o que aqui mais acontece é do cliente querer comprar fiado. E aqui na loja eu não vendo fiado. Eu tenho, acho que, quatro clientes que eu vendo, que me pagam bem direitinho. Então, pra essas eu consigo fazer ainda, mas eu já aviso. Atrasou, eu já passo a régua. Porque, assim, eu pego a mercadoria à vista, não tenho como, né? Dar prazo e parcelar, aí não tem como. Então, são quatro clientes só e mais ninguém. E aí, o que que acontece? O que que é que faz o cliente comprar nessa época que tá todo mundo sem dinheiro? É o fiado. E aqui eu não faço fiado. Então, o que que acontece? Eu tô deixando de vender, né? E estou recebendo das clientes, né? Que compraram, dessas clientes que compraram. E uma venda ou outra. Só que, nesses meses de festa, eu fiz uma reserva, né? Eu consegui guardar um dinheirinho, porque eu já sabia que esses meses seriam assim. Então, as contas da loja estão todas pagas. A loja tem mercadoria. E eu não estou postando, não estou tendo tempo de mexer com a... Não estou tendo tempo, gente, de trabalhar a loja, de fazer postagem, de mexer com a loja, porque eu estou estudando, né? Já falei isso pra vocês. Esse mês é um mês que eu não vou procrastinar. Eu vou aproveitar que tá esse paradão, né? Porque não vai ficar sempre assim. Já em setembro, vem as festas de 7 de setembro. Já começam a sair as coisas, né? Aí, depois em outubro, novembro, dezembro. Dezembro é ótimo de venda. Então, eu estou aproveitando esse tempo, tá? Por isso que eu não estou tendo muito conteúdo aqui no canal. Não estou conseguindo gravar muito pra vocês. Porque eu estou praticamente o dia inteiro estudando. Estou estudando os cursos que eu já comprei, que eu falei pra vocês, né? Que eu sempre compro, eu gosto de comprar curso, né? Relacionado a vendas, a marketing digital, a dropshipping, né? Vendas online. Eu sempre estou comprando cursos, tá, gente? E esse mês eu comprei curso até, comprei até curso que eu nem precisava. Que é bolsa de crochê. Eu comprei. Comprei bolsa de crochê, comprei alimentar... Fiz meu marido comprar sobre alimentação, né? Receitas low carb, porque eu não estou mais comendo essas coisas de tritura, arroz. Não estou comendo açúcar, pão, essas coisas. Lógico que uma vez ou outra eu como, né? Mas não é sempre, tá? Igual eu comia antes. Comia todos os dias. Não como mais. Até isso eu fiz ele comprar. Então, ele passou o link pra mim. Até isso eu estou olhando. E aí eu também estou vendo, gente. Porque, assim, quando eu comecei a vender no Shopee, eu simplesmente fui lá e montei minha loja. Eu não li nada, não participo de nenhum curso dentro da Shopee. E agora eu estou tirando esse tempo também pra fazer isso, tá? Pra ler todos os cursos que tem lá dentro. Porque o Shopee, gente, é uma plataforma muito boa pra se trabalhar. Porque eles fazem muita propaganda, tá? E o que que acontece? Às vezes a gente reclama que não está vendendo, não sei o que. Mas não aplica as técnicas que tem que aplicar, né? Então, eu estou lendo tudo. Eu estou estudando tudo relacionado ao Shopee. Estou seguindo gente que se dá bem no Shopee. Participo de grupos dentro do Facebook sobre o Shopee, tá? De vendedores do Shopee. Então, eu sempre vendi lá no Shopee. Eu sempre tive vendas. Tanto é que eu já fiz 70 e poucas vendas lá, se eu não me engano, 80 e poucas vendas. E eu só não vendo mais porque eu também não fazia isso, tá? Não estudava, não fazia os cursos. Eu não participava de nada que eles dão de treinamento. Só queria pôr minhas coisas lá e pronto. E quanto à taxa, gente, vocês falam, ah, mas a taxa está alta. Eu também já falei isso aqui no canal. Está vindo caminhão ali. É só você colocar a taxa no produto, gente. Lá dentro tem cliente para todo mundo. Tem cliente que compra do baratinho até o mais caro. Eu já vendi peça lá de 100 reais. Já vendi saída de praia de 79,99. Então, assim, tem público para tudo, tá? Tem público para comprar o baratinho e tem público para comprar o mais caro. Eu mesma já comprei vários produtos. Ontem mesmo eu comprei um teclado, vocês não acreditam. Paguei 49,27 no teclado. Teclado top, com mouse, sabe? Bem top mesmo. Então, assim, a gente tem que trabalhar certo, tá? Por que muita gente se dá bem lá no Shopping? Porque aplica as técnicas, tem que aplicar. Então, eu estou estudando também isso aí. Então, esse mês, gente, não esperem muito conteúdo porque não vai ter. Eu estou mais focada mesmo no estudo, tá bom? Vou colocar a vitrine para fora porque nove horas a vitrine ainda está aqui dentro. E a loja está arrumadinha, não está bagunçada, não. Aqui está vazio, ó. Está vendo? Esse espaço aqui está todo vazio. Eu coloquei umas peças lá no cantinho de promoção, mas olha o tanto de cabide que tem, tá? E o tanto de peça, essas peças aqui todas vieram para o estoque porque sobraram na loja aí na época das festas, né? Então, voltou para o estoque. Isso aí é final de ano garantido, vende, tá? Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na frente, ó. Vou colocar a vitrine para fora. E aí, eu vou mostrando aqui, tá, gente? O que eu puder mostrar, tá bom? E aí, eu vou 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 mostrar, tá bom? E dar andamento aí, né, gente? Continuação, aliás, a minha... Os meus estudos. Meu cabelo está uma bênção, né, gente? Mas eu não descovei ele hoje, não. Ó, meu computadorzinho já está aqui. Guardar a bolsa. E vou, acho que chegou uma cliente aqui, gente, vou dar uma desligada, tá? Chegou a cliente aqui. Tá parando a moto. Então, amores, já estou aqui plena. Já fiz tudo que eu tinha para fazer. Só estou esperando o maridão chegar. Inclusive, lá em casa mesmo, já deixou o almoço, ó, já top, já quase pronto. Só vou passar um peixinho para ele. Sim, gente, lá em casa quem faz as coisas sou eu. Por opção mesmo, não gosto de ninguém na minha casa. Não tenho muita paciência de ficar ensinando. E eu tenho uma pessoa que lava as roupas, aliás, que passa as roupas do meu esposo. E uma menina que vai lá da faxina, tipo, de 15, 15 dias, dá aquele faxinão. No resto, sou eu mesmo que vou controlando lá a minha casa. E assim, meu marido é tão tranquilo, gente, que até hoje não senti necessidade de ter uma pessoa direta. Mas tem essas duas pessoas que me dão apoio lá em casa, viu? O marido já está mandando mensagem para mim aqui, perguntando se já pode passar. Já devia ter passado há muito tempo, porque eu estou morrendo de fome. Meu bucho já está pregado. Hoje eu malhei. Ontem, essa semana toda eu fui direitinho. E só estou perdendo peso, viu? Gente, e é isso. Estou indo almoçar. Na volta eu continuo o vídeo para vocês e vou postar amanhã, gente. Sexta-feira, de manhã, 8 horas. Vocês vão estar assistindo hoje, né? Na sexta-feira, no caso, né? Mas eu ainda estou gravando ainda na quinta-feira. Gente, eu perdi a noção de que hoje era quinta-feira, viu? Vocês vão me desculpando aí, tá bom? A vitrine está assim, gente, no azul, viu? Estou indo almoçar, só parei para mostrar aqui para vocês que eu tinha falado, porque eu tinha mudado a vitrine. Voltei do almoço e olha o que aconteceu. Acabei de vender. Acabei de vender o bode que estava nesse manequim aqui, tá? Era um azul royal, um azul bic. Até mostrei para vocês na vitrine quando eu estava indo almoçar. E aí eu vou colocar esse aqui também, que é um azul, porém um azul marinho, tá? Vendinha concluída. Pronto, menina, já troquei. Olha como é que esse bode, gente, veste bem, ó. O tecido dele é muito bom. Já teve menina aqui no canal que já comprou desse fornecedor. E ele é muito bom mesmo. Como todas as clientes amaram esse tecido. É um tecido suplex bem macio. Ele tem forno na parte dos seios. E aí eu acabei de trocar, coloquei esse aqui agora e vou colocar na vitrine. Tomara que venda também, né, gente? Esse aqui é um manequim plus size, tá bom? Amores, eu vim encerrar com vocês. Eu sigo aqui, né, meus estudos aqui. Ah, gente, eu achei a tela aqui. Tá escuro, tá? Porque a luz tá apagada e já tá tarde aqui já. E aqui é assim, quando dá cinco horas já vai ficando escuro. Já são quatro e quinze e já começa a ficar aquele clima estranho. Mas eu trouxe vocês aqui, né, eu vim com vocês aqui. Aliás, eu vim me despedir de vocês. Desculpa aí o erro. E acabei olhando aqui na minha tela do computador, porque eu tô estudando, né? E passei a tarde toda. A partir da manhã eu fiz bastante foto. Fiz umas montagens, postei em vários grupos, né, como eu falei. E agora a tarde eu só fiquei por conta de estudar. E aí, gente, mexendo aqui, eu achei a parte onde aparecem os produtos esgotados. Então, vou mostrar aqui pra vocês verem como, quando a gente tá dando atenção, né, a nossa loja no Shopee, postando, fazendo os cursos direitinho, as vendas saem sim, tá bom? Então, aqui tem produto de R$ 89,90. É R$ 69,90. Tem vários produtos aqui de vários valores. R$ 65,00, R$ 55,00. R$ 85,00, já vendi, tá, gente? R$ 85,00, R$ 115,00. Olha só, R$ 75,00. Tem vários preços aqui. Eu vou mostrar alguns, tá? Porque aqui aparece somente alguns. Não mostro todos, só pra vocês terem uma noção aqui das vendas que já saíram da loja, tá bom? Pera aí que eu vou tirar a câmera. Então, meninas, eu mexendo aqui, ó, encontrei essa parte aqui onde ficam as peças esgotadas, tá vendo? Olha os preços, gente. Já vim de coisa de R$ 12,00, R$ 69,00, R$ 29,00. Ó, R$ 89,90. R$ 85,00, R$ 55,00. Ó, são peças esgotadas. Já vim de mochila. Ó, tá vendo que tem produtos aí de R$ 80,00? Ó, R$ 100,00. Cadê, gente? Tem um aqui de R$ 115,00. Ó, R$ 79,00. R$ 75,00. Desculpa. R$ 115,00, tá vendo, gente? Aqui tem público pra todos os gostos e bolsos, tá bom? Então, não tenham medo de... Ah, as taxas estão altas. Tá alta, mas todo mundo vai jogar essa taxa, gente. Aí todo mundo vai ficar igual. Então, não tenham medo, não. Podem publicar aí a lojinha de vocês, os produtos de vocês. Não vai mais pra frente. Acho que são os últimos que aparecem aqui. Mas já foram feitas, gente, 81 vendas. Foram 81? Deixa eu ver aqui. Ó, eu só tenho 23 meses, tá? De conta aqui, ó. Eu tenho a minha avaliação. É 5.0. Eu tenho poucos seguidores, mas... É... O que vale mesmo, gente, é a gente tá sempre impulsionando ou então fazendo os anúncios patrocinados. Vou virar aqui rapidinho, tá? Acende a luz, tá um pouco melhor agora, né, gente? Então, amores, eu vou finalizar com vocês. Como eu falei pra vocês, eu não tô nem tendo o que mostrar muito, né? Porque eu tô bem focada esse mês. Esse mês vai ser um mês que eu vou tá mais tranquila. Então, eu vou tá ajudando mesmo, tá fazendo as minhas coisas. Eu já fiz... Lembra daquele curso uma vez que eu falei pra vocês que eu precisava que vocês comprassem lá no Mercado Livre? Então, aquilo ali, gente, é um curso, tá? Que eu comprei que eu tinha que fazer aquele exercício lá e depois do exercício eu simplesmente ganhei a reputação que eu queria no Mercado Livre, mas parei porque eu não tive mais tempo. Então, eu estou dando andamento em todos esses cursos que estão parados. e já tô cadastrando vários produtos aqui na Shopee. Eu vou tá cadastrando esse final de semana várias peças que estão aqui na loja e que eu não posto porque, assim, gente, eu quero trabalhar com os anúncios patrocinados, quero investir um pouco mais nas redes sociais, nas lojas, né, que eu tenho. Que eu tenho o site, eu tenho a loja no Shopee, eu tenho no Mercado Livre. Então, eu vou tá investindo mais nisso porque eu quero não só depender da loja, mas também depender de vendas online, né? O melhor é vendas online. Então, eu vou tá patrocinando pra... E à medida que eu for dando certo, eu vou falando com vocês aqui, tá bom? Eu ainda não tô apta a ensinar nada porque eu ainda estou aprendendo, tá, gente? Mas hoje foi um dia bem tranquilo, fiz uma venda só. Aliás, duas, viu, gente? Fiz duas. Eu vendi um cropped desses que eu fiz fotos. Ele manda três quartos. Eu vendi... Vou deixar até a fotinha aqui no cantinho. Esses bores são maravilhosos. Ele ficou no receador 088. Bore cropped. E aqui na loja eu vende muito bem porque o tecido dele é bem confortável, bem macio. Eu fiz a foto com três peças e aí acabou que a cliente veio aqui na loja, pegou um e vendi o que tava na vitrine. Eu cheguei... Já cheguei na loja e já tinha cliente me esperando. Então, eu vendi... Fiz duas vendas hoje, tá? Eu vou estar finalizando o vídeo com vocês, gente, avisando que nós não teremos vídeo nesse domingo, tá? Porque eu vou estar viajando novamente e aí eu não vou estar podendo gravar pra vocês. A não ser que vocês queiram que eu grave o vídeo de viagem, né? Posso gravar também pra não ficar sem vídeo. Mas eu vou estar viajando, então eu não vou postar nem vídeo no domingo, eu não vou estar postando e nem vou estar postando na terça porque eu acho que eu vou chegar... Não sei ainda. Se eu chegar e tiver conteúdo, eu posto na terça-feira, tá bom? Eu vou avisando vocês lá na comunidade. Gente, eu deixo muita coisa na comunidade. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? De vez em quando. Hoje mesmo como o vídeo... Eu não consegui postar hoje na quinta, eu já avisei lá na comunidade, tá? Então é isso, amores. Eu vou deixar um beijo bem grande pra vocês. Já vou encerrar. Tô com a carne meio de cansada, né? Porque eu acordei cedo pra malhar e quando eu malho, eu fico toda dolorida e faz com que eu fico mais cansada ainda. Mas não, né? A malhação, ela é muito boa pro corpo. E eu vou estar finalizando com vocês agora, deixando um beijo bem grande. Espero que... Espero que as vendas por aí estejam boas. Se não tiver, corra atrás de alguma coisa pra ser um paliativo, né? Pra ser uma coisa que você tem de plano B, tá? Não fica só dependendo da loja, não. Pega aí, sei lá, o boticário. Fala nisso, amanhã chega até produto do boticário aqui na loja. Vende o boticário, sei lá, vende sex shopping. Gente, a gente tem que inventar alguma coisa. Então não fica só esperando o cliente vir pra loja, não. Tenha outras fontes de renda, tá bom? Eu vou deixar um beijo bem grande pra vocês. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou ficando por aqui. Vou continuar fazendo as coisas que eu tô fazendo aqui. Porque daqui a pouco o esposo chega pra me buscar. E é isso. Tá tudo bem por aqui. Tô confiante, tô feliz. Que eu tô tendo esse tempo. Que eu tava precisando, né? E Deus vai prover tudo. A gente tem que confiar que Deus é o nosso provedor. Eu falo muito isso pra vocês. E eu creio que Ele é meu provedor. Então eu tô bem feliz, tô bem tranquila, sabe? Tô correndo atrás do meu jeito, do jeito que eu posso. Mas tô confiante que tudo vai dar certo. Porque eu já passei por isso outras vezes, né? A loja não é a primeira vez que tem essa festa na cidade. Não é a primeira vez que fica esse movimento parado. Mas no final sempre vem, né? A abonância, né, gente? Sempre vem aí as épocas de venda boas. Então é só a gente saber controlar que tudo dá certo, tá bom? Um beijo bem grande. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijo bem grande. E lá na comunidade eu vou deixar uma enquete pra vocês. Pra vocês verem se vocês me falarem. Se vocês querem vídeo de viagem ou não, tá bom? Porque eu já percebi que vocês gostam mais de vídeo de loja, né? Mas eu vou deixar a enquete lá. Se a maioria falar o que quer, eu faço, tá bom? Ó, um beijo bem grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!